Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Ribeiro da Costa, o seu professor de Extensão Rural. E nós estamos aqui trabalhando uma gravação simplificada da nossa aula de Extensão Rural de hoje. Infelizmente, eu não posso estar com vocês ao vivo hoje, por conta de alguns motivos técnicos já previstos. Então, eu decidi gravar antecipadamente essa aula para conduzirmos os nossos ensinamentos da melhor forma possível. Nós estamos discutindo sobre metodologias de Extensão Rural. E nós paramos exatamente neste ponto na aula passada, você se lembrou muito bem, ponto no qual nós discutimos a hierarquia das necessidades de Maslow. Maslow foi um administrador, eu já havia adiantado essa informação para vocês, ele viveu ali na metade do século XX, e justamente ele é que proporcionou a nós todo esse ensinamento ligado ao entendimento das necessidades humanas. As nossas necessidades, elas são hierarquizadas desta maneira. Na base, nós temos as nossas maiores necessidades, as necessidades fisiológicas, e no ápice dela, a nossa autorealização. Vale dizer que a explicação das necessidades humanas, ela se faz presente em um momento, a partir do qual nós estamos entendendo um pouco sobre a andragogia. Se vocês se lembram muito bem, nós estávamos discutindo acerca da forma como nós devemos ensinar os seres humanos adultos. E existem, na verdade, diversas formas, diversas metodologias, mas todas elas precisam priorizar o entendimento dessas necessidades. Para isso, nós, extensionistas, devemos fazer toda uma análise a respeito das necessidades das pessoas às quais nós atendemos, para detectarmos se elas têm as necessidades mais basilares, que são essas que se encontram aqui embaixo, as fisiológicas, as necessidades de segurança, plenamente atendidas. Somente a partir do atendimento dessas necessidades é que a gente consegue estabelecer uma boa dialética com os nossos seres humanos adultos. Eles são totalmente diferentes das crianças, totalmente diferentes dos ensinamentos da pedagogia. Na pedagogia, nós lidamos com crianças que basicamente são esponjas. Então, elas absorvem tudo com muita facilidade. Já os adultos, não. Os adultos são, acima de tudo, questionadores. E o ensinamento que a eles é direcionado tem que atender às suas próprias necessidades, às suas vontades e, acima de tudo, os seus interesses. Por isso que nós estamos aqui discutindo sobre a pirâmide de Maslow e discutindo sobre a andragogia, que é a base dos ensinamentos sobre a comunicação e as metodologias dentro da extensão rural. Além disso, já entrando no conteúdo novo desta aula, não falta muita coisa mais para a gente entender sobre a andragogia, mas alguns pontos são interessantes para que a gente dê continuidade ao nosso assunto e que vocês estejam qualificados para aplicar o planejamento da ação pedagógica junto às comunidades. Se lembrem que essa parte de comunicação, essa parte de escolha do método, ela é posterior ao planejamento da ação pedagógica. O planejamento da ação pedagógica, acima de tudo, é o planejamento das ações que nós devemos tomar antes de irmos para a comunidade. Porém, nós precisamos ter um entendimento sobre a comunicação, sobre o método que a gente vai escolher e, acima de tudo, sobre a forma como os seres humanos adultos lidam com as tecnologias, com a comunicação e também com a aprendizagem. Por isso que nós, de certa maneira, invertemos aqui o entendimento para falar primeiro sobre comunicação e sobre andragogia, para depois retomarmos todo o nosso debate em cima do planejamento da ação pedagógica que tem a ver com a análise sobre o público que nós estamos lidando. Então, falando em público, nós temos aqui o comportamento ou a conduta esperada por parte de seres humanos adultos. Cada qual tem as suas próprias percepções, tem uma seletividade em termos de percepções, possui experiência prévia, possui um certo condicionamento a estar presente às suas estratégias de extensão rural, possui as suas concepções, os seus valores, o seu conhecimento prévio, as suas necessidades e as suas motivações. Todos os demais pontos, a partir de valores, concepções, conhecimento, necessidades, condicionamento, a gente já discutiu. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é basicamente a seletividade perceptiva. Essa questão da seletividade perceptiva, que está mais aqui como segundo tópico da tela, diz respeito à forma de aprendizagem. O ser humano adulto aprende aquilo que ele quer de acordo com a necessidade que ele tem em termos de aprendizagem. O ser humano não se atreve a aprender conteúdo que, na sua percepção, lhe é inútil ou não atende exatamente às suas necessidades. Por isso que, em algumas aulas, nós falamos sobre os métodos ativos que nos permitem fazer um diagnóstico da nossa comunidade rural. Eu até havia exemplificado o uso do mapa da comunidade, porque é pelo mapa que você consegue determinar uma necessidade em comum entre as pessoas daquela comunidade. Então, se você atuar com um dia de campo, uma reunião técnica, uma reunião prática, ou qualquer um dos métodos de ascensão rural que vocês escolham, que não atendam às necessidades da comunidade ou que atendam parcialmente, você não vai ter um aprendizado completo, uma experiência de assimilação e de acomodação de conhecimento, como eu diria o Jean-Page. Lembrem-se que todo esse conhecimento que nós estamos aqui discutindo é um conhecimento que precisa ser interligado com tudo aquilo que nós vimos, com o Paulo Freire, com o Jean-Page, com outros autores que dizem a respeito das formas de ensino e aprendizagem dos nossos seres humanos adultos. Então, eles terão a seletividade perceptiva. Para nós, seria importantíssimo que esta seletividade fosse a máxima possível diante dos assuntos que nós temos a tratar. Então, que houvesse pouquíssimas perdas, o que denotaria que o conjunto de assuntos que vocês levantaram para serem úteis aos nossos produtores, quando vocês apresentarem, por exemplo, um dia de campo, a maioria deles, com essa percepção de serem úteis, eles serão, de fato, assimilados, acomodados e permitirão uma reelaboração de conhecimentos nas mentes desses agricultores. Claro que de preferência, sempre de maneira conjunta. Dando continuidade, o aprendizado do adulto está ligado a estas características que vocês estão percebendo. Primeiro, eles só aprendem se eles quiserem. Nós não somos assim? Você que está me assistindo, não é assim? Você aprende, aprende com gosto aquilo que você quer aprender. Aquilo que você tem noção que é necessário. Aquilo que você tem paixão por aprender. Eu mesmo gosto muito de música para vocês terem uma ideia. Desculpe, apenas uma moto dessas barulhentas está passando aqui na vizinhança. coisas de teletrabalho. Mas eu vou repetir a informação. O ser humano adulto só vai aprender aquilo que ele quer, aquilo que eles se sentem apaixonados por aprendizado. Eu mesmo gosto de aprender muito sobre música. Então, vira e mexe, eu estou assistindo um vídeo na internet sobre como tocar uma música de rock muito boa. Por exemplo, a última música que eu aprendi foi Times Like This. Eu já sabia, mas eu não sabia fazer aquele toquinho do começo e o solo, que eu me apaixono por estes riffs. E aí eu aprendi com base na visualização e com base na paixão pelo aprendizado. Agora, claro que essa minha paixão por aprendizado não se reflete em outras áreas, não que a gente goste de aprender tudo. Nós estamos predispostos a aprender os conhecimentos nas mais diferentes áreas. Só que nem todas as pessoas são predispostas a isso. Então, os seres humanos adultos só aprendem se eles quiserem aprender e se vocês fizerem com que eles queiram aprender. O aprendizado tem que ser um aprendizado atrativo. Tem que ser um aprendizado que chame a atenção com todos os possíveis recursos didáticos que vocês podem utilizar. Por isso que eu brinquei até em algumas aulas que, vira e mexe o extensionista, ele é um ator, ele é um músico, ele está fazendo peça de teatro, ele está fazendo um jogral, ele está criando uma propaganda de TV, ou seja, ele está se virando como pode para chamar a atenção do nosso agricultor adulto. Além disso, o aprendizado é muito mais pela prática. Então, por mais que nós queiramos simplificar os processos e executar uma estratégia de extensão que esteja ligada puramente a uma reunião técnica, é interessante que nós partamos para o desenvolvimento do conhecimento prático, resolvendo problemas que se encontram à sua realidade. Volto a dizer, quer fazer um evento, e vocês precisam fazer um evento na disciplina, pelo projeto de extensão rural, entendam que haverá mais atratividade destes adultos quando eles resolvem problemas que são ligados à sua própria realidade. Aí nós temos, mais uma vez, a grande relevância daquilo que nós chamamos de diagnóstico participativo. Vocês precisam ir à comunidade, precisam entrar em contato com estes agricultores, precisam estabelecer uma convivência com estes agricultores, não todos os dias, mas o suficiente para compreender quais são as suas demandas e, a partir disso, propor estratégias pedagógicas ou, melhor, andragógicas que sejam suficientemente relevantes no sentido de afetar a maneira deles mesmos aprenderem. Aprendendo, inclusive, num ambiente bem descontraído, com didáticas complementares. Acima de tudo, os agricultores querem ser orientados, eles não querem aprender para ser avaliados, eles não querem aprender em um ambiente formal, como vocês estão na faculdade, para passarem por uma prova depois. Um agricultor não vai se sentir atraído por algo assim, então tenham isso em mente na hora de ensinar os seres humanos adultos, agricultores, pecuaristas, empreendedores, empresários rurais e etc. Alguns princípios comuns de aprendizagem, o primeiro deles, precisa ser significativo para o agricultor. Para ser significativo para o agricultor, o exemplo que vocês devem dar por meio da sua estratégia de ensino-aprendizagem é que o exemplo ou a prática ou o conhecimento a ser lecionado seja relacionado plenamente à sua realidade. Além disso, que permita formular questões por ele mesmo, que permita confrontar com problemas, que permita participar com responsabilidade, que permita transferir para situações práticas e que modifique os comportamentos dentro de um ambiente descontraído, logicamente. Dando continuidade, então nós estamos entendendo que, acima de tudo, há uma necessidade de se ter relacionamento da aprendizagem com a realidade desse produtor. E para que nós tenhamos um aprendizado que esteja ligado à sua realidade, o diagnóstico se faz necessário, principalmente no sentido de diagnosticarmos pessoas e diagnosticarmos a comunidade. As ferramentas que nós vamos utilizar para diagnosticar a comunidade, a gente vai tratar mais na próxima aula mesmo, quando a gente começar a falar de planejamento da ação pedagógica mais a fundo. Primeiro estamos lidando com o público, depois nós vamos tratar sobre as ferramentas de diagnóstico. mas já adiantando, claro, a gente pode trabalhar com algumas ferramentas que beiram o trabalho que nós executamos dentro de uma ciência chamada de observacional. Lá na filosofia da ciência, no primeiro ano, vocês se lembram, a gente trabalhou com alguns princípios dinâmicos da ciência em si. A gente tem a ciência pura, a ciência aplicada, a ciência observacional e a ciência experimental. Para que nós possamos fazer um diagnóstico de comunidades, é interessante que nós trabalhemos todas as ferramentas da ciência observacional. Só lembrando, a ciência observacional nada mais é do que a vertente da ciência, a qual o pesquisador só consegue observar comportamentos daquilo que nós chamaríamos de variável dependente. Então, eu como pesquisador, eu não tenho como induzir o comportamento da variável dependente, que são os agricultores, por meio da criação de uma variável independente que modifique os seus comportamentos em princípio. Então, a gente se utiliza tão somente das ferramentas de análise descritiva da comunidade para a gente poder diagnosticar essa comunidade contento. É claro que nós temos os métodos mais clássicos, como a utilização de questionários, sendo estes questionários estruturados ou semi-estruturados. Lembrando que a diferença entre um e outro é que no questionário estruturado nós temos perguntas majoritariamente fechadas, as quais evitam duplas interpretações resposta a resposta. Por exemplo, qual é a sua idade? O agricultor vai responder, por exemplo, 37 anos. Qual é o seu sexo? Masculino. Qual é a sua religião? Católica. E por aí vai. Agora, quando a gente faz um questionário não estruturado, a tendência é que as perguntas sejam mais abertas. e aí o pesquisador, quando ele vai a campo e obtém as respostas por parte do agricultor, essas respostas são compostas muito mais pela dialética do pesquisador e não do agricultor. Então, o pesquisador está lá anotando as respostas ou gravando as respostas por meio de áudio, só que as respostas são obtidas de maneira mais indireta, por meio de uma resposta mais longa por parte do agricultor, que vai abordar aquilo que o pesquisador deseja saber e outros aspectos que podem ou não ser relevantes no entendimento daquilo que está acontecendo na comunidade. Temos uma outra estratégia também que é a estratégia de entrevistas, que essa eu prefiro mais. Neste caso da entrevista é um bate-papo que você faz com o agricultor, podendo ser na sede da propriedade dele ou até mesmo em uma reunião que você faça com os agricultores e aí você tem uma equipe trabalhando contigo e essa equipe ela está fazendo esse mesmo diagnóstico simultaneamente com outros agricultores e ali você vai batendo um papo bem descontraído, tem um quebra-gelo em princípio, como nós já evidenciamos em outras etapas aqui das nossas aulas, de maneira com que vocês podem deixar o agricultor super à vontade para ele dizer quais são os problemas. Fora que também nós temos todas as outras dinâmicas participativas que permitem com que nós possamos fazer algumas inferências sobre o comportamento do agricultor para com a comunidade, da comunidade para com o agricultor, da comunidade para com as forças que exercem influência em si, como é o diagrama de Venn. Isso a gente vai trabalhar com mais profundidade nas próximas aulas, mas eu já estou adiantando alguns mecanismos para vocês poderem pensar em fazer o diagnóstico da comunidade de vocês. Perfeito? Então, são princípios comuns de aprendizagem também para os seres humanos adultos. O fato da aprendizagem ser pessoal, por mais que nós trabalhemos com métodos grupais, uma reunião é um método grupal, um dia de campo é um método grupal, uma reunião de dinamização, sensibilização, a maioria das reuniões são grupais, mas todo aprendizado é pessoal. e todo ensinamento precisa ter esta concepção que nós vamos ensinar metodologicamente falando, se é grupal, nós vamos ensinar todos de maneira nivelada, só que tomando o cuidado determinado para que as pessoas que tenham mais dificuldade de aprendizagem possam aprender pelos métodos convencionais ou até mesmo por métodos mais participativos. Além disso, todo aprendizado no meio rural tem que visar objetivos reais. Vejam que não dá para a gente querer ensinar, por exemplo, função limite para um agricultor, porque mesmo para nós, estudantes de agronomia, compreender a realidade de uso de uma função limite já é complicado, é muito abstrato para nós. Agora, quando a gente tem um objetivo mais realístico, por exemplo, queremos instalar um sistema de aquaponia para uma comunidade ribeirinha. Ótimo, um sistema de aquaponia é algo palpável, é algo visível. Para quem não sabe o que é aquaponia, é aquele sistema que a gente faz a produção simultânea de hortaliças e peixes, nos utilizando da água a qual os peixes nadam e principalmente defecam para a nutrição das hortaliças. Essa água é filtrada pelo substrato das hortaliças e principalmente pela brita que é colocada no sistema e ela volta para a lagoa onde nós temos os peixes. Quando eu falo lagoa, pode ser uma pequena caixa d'água. Então, se o objetivo da nossa prática é instalar um sistema de aquaponia, a instalação desse sistema relativamente é fácil e é um objetivo real, palpável. Da mesma maneira, toda aprendizagem precisa ser acompanhada de feedback imediato. Sempre quando eu pergunto para vocês, pessoal, vocês entenderam? Vocês compreenderam a realidade do processo? Alguém ficou sem entender? Não é porque eu faça isso por ser um vício de linguagem, mas é muito mais para uma provocação ao público para que o público me diga, olha, eu não entendi determinado aspecto, eu boiei, eu estou com um problema para compreender um determinado segmento do assunto. Para que nós possamos nos utilizar das ferramentas andragógicas necessárias para fazer com que a pessoa aprenda no método convencional, mas se o método convencional não for suficiente, nós vamos trazer uma série de exemplos que estão ligados à vivência desse produtor para que finalmente ele possa abstrair o conhecimento na sua mente e reconstruir esse conhecimento de uma forma que seja compreensível para ele. E também, toda aprendizagem precisa ser embasada em um bom relacionamento interpessoal. Ora, eu julgo que com vocês eu tenho um bom relacionamento interpessoal, então, de certo modo, vocês identificam na minha pessoa uma autoridade na turma, autoridade no sentido de propor ideias, de propor soluções, alguém a ser ouvido. Assim como dentre vocês que estão me assistindo, nós temos provavelmente uma pessoa que também exerce essa maior influência. Então, voltando àquela questão que nós havíamos falado em algumas aulas sobre o fato do aprendizado ser uma atividade não neutra e ser uma atividade política, então, nós estamos aqui com um processo que deve ser libertador, com base principalmente nesse bom relacionamento interpessoal, sem imposições metodológicas, sem imposições de conhecimento e, acima de tudo, com muito questionamento entre as partes. Em um ambiente que é aberto e que permite esses questionamentos mútuos, com certeza nós temos um melhor aprendizado do que um ambiente fechado a partir do qual nós temos uma mera transmissão de conhecimentos daquele que detém para aqueles que supostamente não detém. Aqui nós temos algumas porcentagens para vocês que são porcentagens mais atualizadas com relação ao impacto da comunicação pessoal. Bom, eu havia falado na aula passada que o impacto da comunicação verbal desde que bem trabalhada, desde que bem modulada, pode chegar a 70%. No entanto, quando a gente fala sobre uma comunicação verbal sem modulações, sabe quando a pessoa fica trabalhando com você sempre no mesmo tom? Assim, do tipo, o impacto da comunicação verbal é de apenas 7% quando você lida apenas com palavras, quando nós passamos para a comunicação vocal é de 38% e a partir do momento em que nós trabalhamos a comunicação visual, a comunicação tende a ser de 55%, considerando facial, expressões e gestos. Isso é uma comunicação bem monótona, não acham? Por isso que eu fico enfatizando a voz, dizendo aquilo que é mais importante e aquilo que não é tão importante assim. Mudando um pouco o tom, mudando a tonalidade em termos de falar agudamente ou falar mais grave, fazendo brincadeiras, falando sério, justamente para que eu possa fazer com que a comunicação verbal se associe com a comunicação vocal, aí nós temos tom e flexão em voz e nós consigamos fazer um processo de aprendizagem que se some. Então, se eu passasse simplesmente um texto para vocês lerem, vocês só absorveriam 7% das informações e isso considerando 24 horas. Amanhã, sábado, vocês já esqueceriam praticamente o conteúdo desse texto. Vocal é a mesma história. Soma-se ao verbal, logicamente, então nós teríamos alguma coisa em torno de 45% de entendimento nas 24 horas. Após isso, cai drasticamente. se eu coloco aqui o aspecto visual, eu garanto mais 55%. Então, nós chegamos a 95% de impacto com a face, com as expressões, com os gestos. A partir daí, nós temos outras maneiras também de fazer com que o aprendizado ocorra, que é o que eu chamei na aula passada de aprendizado sensorial, o aprendizado sinestésico ou multissensorial. Os 5% que nos restam para chegarmos ao 100% de aprendizado, eles estão relacionados basicamente à prática. Reflitam sobre um exemplo. Se nós tivermos um dia de campo de provas de café, e se simplesmente nós falarmos sobre o que é um café Clássir Gourmet 1, 2 e 3, o que é um café Rio 4, 5, 6, e o que é um café Riado 7, 8, a gente fica pensando Puxa, mas por que tem esse nome Riado, por que tem esse nome Rio? Quer dizer, a gente aprende o conceito. Fala-se sobre acidez, fala-se sobre turbidez do café, mas quando a gente só fala sobre esse assunto, parece que o nosso entendimento é tão restrito. Agora, quando a gente cheira, quando a gente sente o aroma desse café e quando a gente sente o gosto desse café no nosso paladar, a gente vai gravar para sempre o que é um café gourmet. E acima de tudo vai conseguir diferenciar quando a gente toma um café Rio ou Riado. Café Rio ou Riado, só por curiosidade, é aquele café que tem gosto de água de Rio. Só que, sinceramente, o meu paladar para água de Rio não é muito bom. Eu não saí por aí, por exemplo, consumindo água do Rio Pirapó, do Córrego Mandacarô, do Córrego dos Moscados, para saber qual é o gosto da água de Rio. Até porque, penso eu, ser contaminada, principalmente com coliformes fecais totais e termotolerantes. Então, eu posso até sentir o gosto, mas não garanto que eu vou ficar vivo por muito mais tempo depois de provar. Vai que, né? Então, é um gosto que lembra uma água de Rio. Vamos pensar num Rio que não esteja contaminado, claro, né? Então, a gente só conseguiria ter uma experiência de aprendizagem bem aprofundada se nós tivéssemos provado, sentido o gosto, se nós tivéssemos visto a reação de uma pessoa na nossa frente fazendo uma careta com um café riado. A gente aprende mais, assim, por experiências práticas frente a experiências que não são sinestésicas, que são experiências só mais em caráter demonstrativo. Aí, meus amiguinhos, o talento de vocês vai valer muito. Basicamente, o que vai acontecer é que, muitas vezes, vocês vão ter que apelar para paródias, músicas, jograis, peças de teatro, cartazes, propagandas, vocês vão ter que apelar para a sua produtividade cerebral e para a criatividade acima de tudo. Isso é muita coisa interessante, muito bom. Isso nos ajuda de uma maneira bem direcionada a fazermos um bom trabalho. Eu mesmo já cantei, eu mesmo já toquei violão, eu mesmo já fiz práticas teatrais. Vale muito a pena, vocês vão gostar. Inclusive, uma das práticas que a gente utiliza, principalmente quando a gente fala de agrotóxicos, é aquela prática da aula do Seu Madruga. Dê uma olhadinha lá no YouTube. Aula do Seu Madruga para o Chaves. Aquilo, ele fala de veneno, mas aí a gente fez uma pequena paródia para agrotóxicos e é bem legal, ficou muito legal. Acho que até hoje os meus alunos se lembram. Inclusive, eu estava com alguns dos meus alunos em um casamento, não faz muito tempo, e eles falaram assim, olha, a prática que eu me lembro até hoje é ele imitando o Seu Madruga. E pior que os caras se lembram das bobagens, mas os conhecimentos acabam ficando também de quebra, isso é muito interessante. Então, vocês vão ter que se utilizar dessas práticas mais sinestésicas e mais artísticas para garantir o aprendizado perfeito para os nossos queridos agricultores. Muito bem, meus caros, dando continuidade, portanto, o aprendizado do adulto segundo Aristóteles, na verdade, não é segundo Aristóteles porque ele não fez essas mensurações, mas, considerando a questão da frase, não há nada no intelecto humano que não tenha passado pelos sentidos, então nós podemos afirmar que o aprendizado de fato vai passar por todos esses sentidos nessas porcentagens. Primeiro, por gosto a gente aprende 1%, por tato 1,5%, por olfato 3,5%, pela audição 11%, pela visão 83%. Existem escalas diferentes, se nós compararmos com o slide anterior, vocês viram lá as porcentagens diferenciadas, logicamente que o gosto, o paladar e o tato, eles contribuem realmente muito pouco, isoladamente, mas, para a aprendizagem ocorrer da melhor forma possível, a gente tem que reuni-los com os outros sentidos, é o que a gente chama de experiência sinestésica de aprendizagem de fato. O que nós retemos na memória? Vejam só como que esses dados são interessantes. Se vocês lerem alguma coisa, e aqui eu estou considerando, pessoal, um tempo de 24 horas, isso tem que ser reforçado constantemente. Se você lê alguma coisa, você retém 10%. Se você escuta, você retém 20%. Se você apenas visualiza, e vejam que ver e ler são coisas diferentes. Nós vemos, por exemplo, muito mais uma figura, leitura seria a palavra touro. Ver significaria ver o touro na sua frente ou a figura de um touro. então a palavra touro você lembra 10%. Quando você vê a figura de um touro, você se lembra dela em 30%. Claro que vocês sabem, vocês conseguem fazer um plano mental do que é um touro, porque vocês viram um touro várias vezes, não só pessoalmente, mas também por meio de figuras, gravuras, imagens, etc. Então a repetibilidade gera o aprendizado. Assim como a repetibilidade gera o aprendizado na leitura e gera o aprendizado também na audição. Agora, se nós avançamos aqui para as outras taxonomias de conhecimento, que é ver e escutar, que é ver, ou perdão, que é ouvir e debater, e ouvir e realizar, aí meus amigos, vocês garantem um aprendizado praticamente pleno. Hoje o conceito que nós temos com relação aos últimos itens, ouvir e debater e ouvir e realizar é o que a gente chama de design thinking ou prototipação no português. Não há um outro nome mais específico. Quando a gente fala sobre prototipação ou design thinking, nós temos um determinado problema a ser resolvido. E esse problema, ele será resolvido com algo palpável. Por exemplo, nós temos uma propriedade rural ou uma vila rural feita por produtores, de maneira geral, agricultores familiares, que não tem uma fonte energética própria, que eles dependem de gerador e gastam muita energia com diesel para movimentar aquele gerador para abastecer todas as casas e agroindústria. Então, se nós formos para essa comunidade rural, diagnosticarmos esse problema e aí nós passarmos o material para eles sobre formas renováveis de geração de energia, eles até que vão aprender. Mas eles vão aprender e vão reter informações só numa taxa de 10%, quer dizer, não vamos resolver nada. Ah, e se você for conversar com eles, ó, eu ouvi falar que se você instalar uma placa fotovoltaica, resolve o teu problema. Aí eles vão olhar para aquilo, vão ouvir primeiro, logicamente, e vão falar, ah, tá, tá bom, eu vou procurar. E no fundo, no fundo, não procura nada. Quando você vê e ouve falar, já gera um certo, um frisson, né, do tipo, puxa, eu vi funcionando numa propriedade rural, quem sabe pode funcionar para nós aqui. Agora, quando você debate o assunto com essa comunidade e, acima de tudo, você propõe a resolução por uma prototipação, aí você resolve de fato o problema. As pessoas vão criar, não que elas vão criar uma placa fotovoltaica, né, não temos meios de criar uma placa fotovoltaica de maneira artesanal. claro, existem vários vídeos, né, dos MacGyvers da internet que podem nos ajudar e, de repente, se vocês acharem um vídeo bem bacana, vocês podem aprender a fazer, vocês enquanto extensionistas, e depois, vocês podem ir para a comunidade executar este vídeo, ou melhor, esta prática, né, junto com eles, para que eles criem do zero essa solução. e aí os produtores, né, que estão nessa vila rural, eles poderão ter energia limpa, que vai abastecer as suas necessidades, pode até sobrar, movimentar, por exemplo, uma motobomba, movimentar transportadores de carga, enfim, o que eles precisarem, né. Então, o que a gente chama de prototipação ou design thinking é hoje uma das soluções mais adequadas para que nós possamos utilizar junto aos nossos agricultores, para que eles aprendam de fato, né. Então, essa coisa de, ó, vou te passar um material para você ler, eles não leem, vocês não leem. Se vocês simplesmente falarem, eles vão ouvir, mas vão esquecer, vocês esquecem. Quando eu falo vocês esquecem, vocês não leem, é porque eu estou retratando aqui o comportamento de pessoas adultas. Se vocês são assim, por que que os nossos agricultores não são? vejam que vocês vão criar um evento de extensão rural, vocês estão ali na última categoria, nós ouvimos como fazer e nós realizamos, então vocês estão prototipando a criação de um evento. E vejam como que isso é interessante, né. Nós temos uma diversidade de exemplos nos quais a prototipação está caminhando muito ao lado da inovação. em qual sentido? Nós temos visto uma diversidade de eventos pela internet no conceito de ATER online, Assistência Técnica e Extensão Rural online, que usam e abusam de ferramentas de interação com os ouvintes. Então, nós temos ferramentas de rápido feedback, como é o caso do Mentimeter e do JAN, ou das enquetes do Meet. Nós temos gamificação da aprendizagem, então nós temos, por exemplo, um participante de um evento, ele participa de um pequeno joguinho de perguntas e respostas, quiz, jogos em formatos que ele conheça, por exemplo, ele marca um gol num jogo de futebol se ele responder adequadamente uma pergunta que está relacionada à palestra. É claro que essa questão de gamificação vai de encontro ao conhecimento de linguagens de programação. Antigamente, a coqueluche das animações era o Shockwave Flash, depois passou para o Macromídia e hoje está com a... Esqueci o nome da empresa agora, me desculpem, mas o Flash já está saindo de cena e hoje a gente trabalha basicamente com HTML5, com as animações, com os joguinhos. Então, a gamificação tem sido uma inovação bem interessante também que pode ser utilizada na extensão rural. E fora também todas essas enquetes, essas metodologias que o próprio ensino remoto está nos ensinando, que são as enquetes para a gente poder medir imediatamente qual é o grau de conhecimento da pessoa sobre aquilo que está sendo trabalhado. Vocês estão realizando um dia de campo, vocês estão realizando uma reunião, então, com certeza, na hora em que vocês organizarem isso na vida real, na vida profissional, eu vou ter certeza absoluta que vocês vão saber como organizar um dia de campo, porque vocês prototiparam um dia de campo aqui no quarto ano. Lembrem-se dessa experiência, dos sentimentos, das experiências sensoriais que vocês estão tendo organizando este evento. Isso vai ser muito útil para vocês poderem organizar os eventos futuros na vida profissional. relação entre cognição e sentidos. Vejam que interessante, né? Aprendizado versus retenção. Então, ali nós temos os sentidos e embaixo nós temos o que a gente chama de processo cognitivo, que é o processo de retenção das informações e até mesmo daquilo que a gente chama de acomodação do conhecimento. Os referenciais que nós temos nos sentidos, eles permanecem os mesmos que nós vimos na tela do Aristóteles, né? Vocês viram ali, 1% vem do paladar, do aprendizado, 1,5% do aprendizado vem do tato, 3,5% do olfato, 11% da audição, 83% da visão. Já no que diz respeito à retenção, a gente retém 10% do lido, 20% do escutado, 30% do visto, 50% do visto e do escutado, 70% do escutar e discutido e 90% do escutado e feito. Então, para que a gente chegue ao aprendizado perfeito, a gente precisa reunir todos os sentidos na experiência cognitiva de maneira a fazer com que os nossos agricultores escutem e façam, escutem e prototipem, escutem e sintam. esse é o aprendizado perfeito, não há como ser perfeito de outras maneiras. Vejam que, se por acaso eu dou um texto para o agricultor e ele exercita sua visão, ele não vai ter uma cognição muito aprofundada. Ele vai ler, por exemplo, uma receita a ser utilizada para controle de pulgão na alface. Ele vai ler aquilo, vai visualizar as informações, só que ele não vai se sentir tentado a aplicar. Agora, a partir do momento em que ele prepara a calda e ele sente o cheiro, ele sente a textura nas mãos, sentir o gosto não dá, porque muitas das caldas são caldas que podem promover até uma certa toxicidade, como, por exemplo, calda de fumo. o pessoal não vai provar a calda de fumo, é tóxico, calda de alho, às vezes a pessoa não gosta muito do alho, mas, pelo menos, ele vai ter uma experiência mais sensorial com os sentidos que são permitidos naquele contexto. E se ele executa, faz, aplica e visualiza que o controle aconteceu de fato, ele vai aprender que aquele controle é bom. Então, nós podemos até dizer que existe muito de um relacionamento entre conhecimento científico e conhecimento empírico, quando a gente fala nessa questão do escutado e do feito, porque pode ser que aquele agricultor não repita aquela técnica que ele aprendeu no seu dia de campo com rigor científico, mas aquilo vira uma experiência pessoal dele que vai ser propagada para as próximas gerações por meio do conhecimento empírico, isso sem dúvida. aqui nós temos com relação ao tempo e o método de ensino, dados retidos após três horas, dados retidos após três dias, só para vocês terem um parâmetro da importância que existe do método escolhido. se você trabalhar com uma comunicação somente oral, após três horas, 70% do conteúdo ainda fica, 30% se perde. Após três dias, 90% se perdeu. aí a gente fala puxa, mas eu esqueci. Tem muito aluno que conversa comigo algo do tipo professor do céu, eu estou precisando daquele conteúdo que você lecionou naquela aula que você falou sobre método de extensão rural. Só que eu não lembro qual aula que é e quando que foi dada. Então, esse tipo de detalhe a gente acaba perdendo mesmo. Se há uma experiência somente visual por meio de filmes ou imagens, aí já chegando no campo do visual oral, 85% ainda fica após três horas e após três dias, 65%. Claro que nós devemos contar com uma condição a qual vocês não têm outros distratores. O que seria um distrator? É algo que chama mais a sua atenção do que, por exemplo, o conhecimento que está sendo proferido numa estratégia de extensão. vamos pensar em nós mesmos enquanto estudantes. Você está aprendendo sobre a extensão rural neste momento, só que você está tendo um problemão com a disciplina de recursos genéticos. Lá está apertando, ou um problema com a disciplina de agricultura, seja ela qual for, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dezenove, 1, 444,358, independente da agricultura que seja, se a outra disciplina está demandando mais, você não vai ter o aprendizado concentrado aqui. Então, aqui nós estamos colocando dados que colocam que o conteúdo que está sendo lecionado é um conteúdo prioritário. se é um conteúdo prioritário, após 3 horas, se você associa o visual e o oral, a retenção das informações é de 85%, após 3 dias, 65%, após 7 dias, fica por volta de 30%, e depois vai decaindo. Aliás, é até por isso mesmo, pessoal, que a gente começa a nossa aula sempre relembrando alguns aspectos das aulas anteriores, e vocês podem perceber, sempre eu puxo o assunto de aulas anteriores, desde a primeira aula da disciplina ou até mesmo de disciplinas anteriores. Eu falo muito na filosofia da ciência, na deontologia, puxo alguns conteúdos de matérias que eu nem dei para vocês, mas para que vocês lembrem da importância daquele conteúdo que tende a ser um conteúdo já assentado no conhecimento de vocês, frente a este conhecimento que vocês estão entendendo agora, para entender a ligação entre os dois conhecimentos. Isso se chama dialética andragógica. Agora, olha aí, fixação do aprendizado. Já consideramos os prazos mais exagerados do mundo. O adulto esquece o que aprendeu de maneira passiva, maneira não participativa, de uma maneira, digamos, difusionista. Em um ano, ele se esquece de 50% daquilo que ele aprendeu. E em dois anos, ele se esquece de 80% daquilo que ele aprendeu. Será que é por isso que a gente não se lembra de matrizes, de determinantes, de alguns conceitos ligados à geografia, à história, que a gente aprendeu talvez lá no ensino médio ou no ensino fundamental, e a gente aprendeu porque tinha que aprender e não tinha outra motivação que nos fazia aprender? Pode ser, né? Então, se você quer marcar a vida de uma pessoa, ensine-a, não de maneira passiva, mas dentro do conceito de prototipação, de design thinking, porque daí ela vai fazer aquilo que você ensinou ela a fazer e que ela aprendeu por si só, ela vai executar até o final da vida dela. A não ser que surja uma melhoria daquela técnica que é muito possível de acontecer, de maneira a melhorar a técnica e melhorar também a prática. Isso é muito interessante. Muito bem, dando continuidade, a experiência pessoal, a partir do que as pessoas fazem, sentem, pensam e conhecem, também são atributos bastante interessantes para serem incluídos nas estratégias de ensino-aprendizagem andragógicas. Então, nós podemos nos utilizar de algumas metodologias que recuperem as experiências vividas pelos próprios agricultores, utilizando essas estratégias como uma espécie de argumento que nos sirva para melhorarmos de fato o compartilhamento de informações. Quando a gente fala das nossas técnicas agronômicas, que são as técnicas acadêmicas, geralmente nós precisamos treinar algumas pessoas da comunidade antes de fazermos a prática geral com toda a comunidade. e depois na prática com a comunidade a gente tem que intensificar o uso das experiências das pessoas, das experiências dos nossos agricultores. Então, é interessante que nesse diagnóstico, quando vocês forem para as comunidades rurais, tentem entender como eles fazem, o que eles fazem na atualidade. Qualquer experiência produtiva, tecnológica, social, busquem compreender como eles executam essas técnicas. Como eles executam esses procedimentos para que vocês possam estabelecer as suas análises no sentido de promover melhorias incrementais ou até mesmo algumas inovações mais profundas, caso isso seja necessário, obviamente. Nós aprendemos a fazer fazendo concretamente falando na experimentação, na questão verbal, a discussão, essa discussão nós chamamos de discussão-ação, sendo a base da nossa prática extensionista, mas também nós temos pelo menos a instigação figurada da tecnologia que nós queremos discutir com o nosso público ou da solução, com base numa dramatização e também com base numa reflexão. Eventualmente, é bem interessante a gente criar algumas dramatizações no sentido de chamarmos a atenção das pessoas até mesmo fazendo elas chorarem. Claro que não é esse o nosso intuito, fazer a pessoa chorar. Uma vez eu fiz uma menina chorar dentro de uma prática de extensão, quando eu estava falando sobre quais são as durezas do agricultor. Eu acho que ela ficou tão sentida no sentido de se identificar com a experiência que ela começou a lacrimejar. E quando eu vi ela lacrimejando, eu falei vixe, fiz besteira. Mas que nada, ela adorou, ela gostou, ela sentiu que como nós temos uma certa identificação com a vida daquela pessoa, aquela pessoa que estava mais distante da nossa prática de ensino-aprendizagem, com a aprendizagem de uma tecnologia de comercialização na feira, por exemplo, que nós trabalhamos muito há alguns anos, ela se sentiu tão assim ligada à história que ela participou com tanto vigor depois que foi excelente porque não somente ela, mas todos os que estavam envolvidos na dramatização começaram a refletir sobre as suas próprias posturas. E transformaram essas posturas para serem pessoas melhores, comerciantes melhores, etc. Então foi uma experiência muito rica, tenho certeza absoluta disso. Na experiência pessoal, quando a gente captura a experiência pessoal dos agricultores, nós temos que relacionar os novos aprendizados aquilo que eles já aprenderam, as novas experiências a experiências anteriores e as novas ideias as ideias do produtor. por isso que não só na extensão rural, mas vocês verão também lá quando vocês fizerem os TCCs, muitas das soluções tecnológicas do planejamento que vocês pretendem adotar nas propriedades rurais, elas não podem ser muito fora da casinha. É claro que vocês devem inovar, mas essas inovações elas precisam estar ligadas ao nível de aprendizagem dos produtores, a experiência que eles tiveram anteriormente, a sua própria experiência, a experiência que você está trazendo para eles que é uma nova experiência e acima de tudo deve haver um casamento de ideias, porque só assim é que eles conseguem adotar as inovações tecnológicas que você pretende levar a eles. Em termos de fixação, se eu ouço eu esqueço, se eu vejo eu me lembro, se eu faço eu sei fazer e não vou esquecer de fazer. Olha que legal, hein? Então levem isso para a vida de vocês. Se vocês fizerem, vocês saberão fazer e jamais esquecerão a experiência de terem feito. Isso é muito relevante. Aqui nós temos alguns princípios básicos de comunicação que são bastante relevantes de serem compreendidos. Bom, aqui nós temos os itens, os elementos do processo de classificação da comunicação. Nós temos a comunicação clássica que versa sobre fonte, mensagem, canal e receptor. A fonte codifica e o receptor interpreta a mensagem. Claro que em termos de fonte nós devemos considerar outros elementos para que a comunicação de fato seja efetiva. a habilidade de se comunicar, o conhecimento que a pessoa detém, a atitude proativa e o nível social e cultural. Só que se vocês verem no canto direito da imagem, o receptor tem os mesmos atributos da fonte, o que o qualifica também como fonte. E a fonte também pode ser qualificada como receptor. receptor. Então nós queremos dizer que hoje o método de comunicação não fica preso tão somente a uma relação unilateral. A fonte enviando a mensagem para o receptor por meio de um canal de um código e esse receptor recebendo a mensagem passivamente. Não funciona mais assim. O funcionamento ele tanto é bilateral se nós estivermos falando de duas pessoas se comunicando que seria o extensionista e o agricultor numa relação bilateral ou pode ser multidimensional com uma construção coletiva de fontes e receptores que mutuamente interagem entre si trabalhando sobre uma mesma mensagem que possui seu código o seu conteúdo e o seu tratamento e o canal ele não é mais tão somente o canal falado ele é um canal que estimula a utilização dos sentidos como nós já salientamos aqui por meio dessa aula que lida também com meios que podem ser meios acessórios por exemplo meios audiovisuais um microfone uma música um telão multimídia e etc e também lógico todas as instrumentações técnicas que ajudam com que a comunicação ocorra então hoje a comunicação é tida mais como multidimensional não pode ser apenas unilateral sem considerar os feedbacks a fonte ela é considerada como indivíduo um grupo ou uma instituição na extensão rural a fonte é o extensionista mas também pode não ser o extensionista e o que que a fonte deve ter de atributos além daquilo que nós já discutimos habilidade para escrever falar ilustrar demonstrar argumentar discutir dramatizar e descontrair então se comunicar pessoal não é só uma coisa restrita a falar ela está muito mais ligada a todos esses atributos que vocês estão vendo além disso nós devemos ter conhecimento sobre o assunto não conhecimento infinito mas o suficiente desculpem o suficiente para que a gente possa avançar no sentido de sermos referência no assunto mas logicamente que o próprio agricultor também pode ser uma referência então ele também pode ter um conhecimento sobre esse assunto e aí nós temos um entrelaçar de conhecimentos que é muito salutar para o debate além disso devemos ter uma atitude com relação ao assunto ao público e ao meio sempre estimulando a participação sempre questionando provocando o debate e também estimulando a entrada de atributos socioculturais as experiências a bagagem cultural a formação acadêmica que são atributos relevantes também para que a fonte apresente como sendo uma fonte bem qualificada para o processo de comunicação já o receptor é a pessoa ou o grupo a quem é dirigido a comunicação então não é só uma pessoa é um grupo em termos de habilidade a habilidade do público para ler ouvir interpretar associar discutir dramatizar e descontrair opa mas pera lá isso não é uma habilidade que a fonte também tem que ter pois é vocês se lembram que a gente acabou de falar para vocês que a gente também pode considerar o receptor como uma fonte a comunicação é multilateral multidimensional então o receptor tem praticamente as mesmas habilidades conhecimentos atitudes e nível sociocultural da fonte vejam que interessante então nós não estamos falando de indivíduos desnivelados é muito pelo contrário quando vocês conversarem com os agricultores eles terão o mesmo nível de relevância e o mesmo nível de atributos que vocês têm o que vai haver na verdade é uma troca de conhecimentos o conhecimento técnico acadêmico e o conhecimento empírico da prática das experiências da vivência da bagagem cultural que estes agricultores possuem por isso que a gente não pode falar sobre difusão de conhecimento a difusão de conhecimento pressupõe que o receptor não tem todos esses atributos que o receptor é meramente passivo enquanto que na extensão rural atual por métodos ativos isso está justamente ligado ao fato de todos os atores sociais serem protagonistas e estarem nivelados em termos de atributos existem algumas barreiras na comunicação vocês viram que a nossa gravação por mais que esteja feita em um ambiente mais ou menos silencioso não posso dizer que está totalmente silencioso eventualmente passam os nossos queridos motociclistas com escapamento que mais parece um canhão que é algo que eu particularmente detesto mas como a gente mora aqui na zona 7 próxima a Colombo ao Condor etc então acaba passando essas motos que atrapalham um pouco a nossa vida aqui como professores em home office mas isso atrapalha um pouco a comunicação por isso que eu repito mais uma vez as informações para que essa barreira seja suplantada conversas paralelas se houver tem uma sutileza de interromper a conversa paralela apenas assumam que a conversa paralela pode ser uma ferramenta quando você se utiliza de um método de extensão rural que é o método que nós chamamos de Philips 66 ou grupos de coxicho quando você junta propositadamente pessoas para que elas discutam sobre o tema que você está apresentando então se eu quisesse trabalhar com Philips 66 aqui com vocês eu juntaria vocês em grupos de 6 nós temos 29 pessoas na turma então daria mais ou menos uns 5 grupos ou melhor 5 grupos é 5 vezes 6 30 exatamente daria 5 grupos um grupo ficaria só com 5 pessoas e estes grupos discutiriam estes métodos comunicacionais discutiriam as suas impressões as suas visualizações sobre o tema as suas percepções e compartilhariam isso com as pessoas que estão no grupo e até mesmo com outros grupos cada grupo poderia trazer um aspecto diferente daquilo que foi discutido e assim nós teríamos um aprendizado mais compartilhado a barreira psicológica também é importante status posição a própria ansiedade na verdade hoje nós vivemos em um mundo de pessoas muito ansiosas e isso tem sido cada vez mais piorado com esse estado da covid-19 tem várias pessoas que entraram em depressão em angústia que estão ansiosas por aprender e essa ansiedade por vezes acaba atrapalhando o nosso processo cognitivo de ensino-aprendizagem existem barreiras físicas uma sala mal iluminada uma sala muito quente ou muito fria um horário inapropriado uma apresentação confusa e desordenada de informações acaba prejudicando um pouco também a comunicação a diferença cultural quando a gente fala sobre diferença cultural nós podemos envolver pessoas que falam a mesma língua e pessoas que falam línguas diferentes eu mesmo para citar um exemplo tenho uma pequena dificuldade em comunicação quando estou me relacionando com os meus colegas lá de Portugal no doutorado eles têm um conjunto de terminologias e uma cultura ligeiramente diferente da nossa então alguns termos que eles falam eu não sei exatamente o que eles querem falar só que claro a gente acaba pegando rápido porque a gente tem um conhecimento verbal um pouquinho mais aprofundado do português de Portugal e também a questão das sinonímias a gente consegue pegar rápido o que a gente não consegue pegar a gente tem que ter a humildade de falar gente desculpa eu não entendi só que nem sempre a pessoa que está ali ouvinte da situação ela vai ter essa pode ter humildade mas não vai ter aquela disposição vai ter vergonha de perguntar escuta desculpa eu não entendi o que você falou nunca tenham vergonha disso até mesmo se eu falar para vocês um termo que vocês não entendam por favor me fala professor o que você quer dizer com tal coisa com tal frase com tal termo não é crime fazer isso se vocês tiverem essa humildade com certeza o aprendizado será o mais adequado não que vocês não sejam humildos vocês são mas a humildade realmente em reconhecer que vocês não entenderam um determinado termo e a coragem para perguntar ó professor que termo é esse o que significa tal coisa e assim o agricultor tem que fazer também e a própria postura diante do método do meio do público já se foi aquele tempo graças a Deus em que as pessoas elas vinham para frente da sala de aula ou até mesmo para frente de um dia de campo e vinham com as suas fichas ou até mesmo com um papelzinho para ajudar a lembrar das coisas e ali ficavam lendo esse papelzinho uma coisa horrorosa isso já se passou graças a Deus nós estamos em tempos em que as pessoas estão desenvolvendo melhor a sua comunicação verbal a sua comunicação visual então nós devemos ter uma postura acima de tudo muito segura tanto daquilo que a gente fala quanto daquilo que a gente executa e em cima dessa postura segura é que a gente consegue cativar as pessoas o processo de comunicação e o entendimento do público vai ser muito mais completo a partir do momento em que vocês cativam as pessoas ok deste jeito desta forma nós agradecemos a atenção de vocês espero que vocês tenham compreendido então o conjunto da obra sobre a metodologia e a comunicação na extensão rural lembrando que isso que nós estamos falando faz parte de um contexto que nós chamamos de planejamento da ação pedagógica que é um contexto qual nós vamos nos aprofundar na próxima aula estamos falando basicamente do processo comunicacional da educação de adultos da andragogia nós falamos de Jean Piaget e nós falamos de Paulo Freire não foi à toa foi justamente para alertá-los que vocês estarão ensinando e aprendendo com adultos então os métodos pedagógicos eles tendem a não funcionar e muitos dos métodos que nós lidamos aqui na academia também tendem a não funcionar nós não damos aula para um agricultor nós trabalhamos com métodos ativos de extensão para que o aprendizado seja conjunto atendendo acima de tudo as expectativas destes agricultores resolvendo seus problemas e resolvendo de forma participativa por meio da prototipação ou do design thinking ok? pessoal com isso então nós finalizamos a nossa aula de extensão rural de hoje eu agradeço imensamente a atenção de vocês espero que vocês tenham compreendido e caso vocês tenham alguma dúvida vocês podem entrar em contato comigo por meio do nosso e-mail trcosta2 arroba uem.br ou vocês podem entrar em contato conosco por meio do nosso whatsapp se vocês se sentirem mais à vontade o meu número vocês tem mas caso não tem o meu número 44 999 17 7709 tá bom? entre em contato sempre nos horários comerciais e assim que eu receber as mensagens e visualizá-las eu vou atendê-las com muito gosto com muito prazer tá bom? forte abraço a todos muito obrigado pela atenção e nos vemos na nossa próxima aula de extensão rural isso na semana que vem tá bom? muito obrigado mais uma vez e até lá tchau 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 tchau